E aí pessoal, beleza? Tô vindo aqui pra poder dar uma atualização de contar a cidade do Rio de Janeiro realista e o que eu tenho feito, né? Porque apesar de eu não estar fazendo live, eu tô fazendo bastante coisa. Galera, queria pedir aqui, muito importante, antes de começar o vídeo, não esquece de você deixar o seu like, se inscrever no canal e botar os sininhos pra você receber a notificação de quando você... o meu conteúdo for postado, ok? Eu vou falar isso logo porque é bom falar isso no começo do vídeo pra vocês não esquecerem depois. Mas, enfim, eu vou continuar o vídeo agora. E a última coisa que eu tenho trabalhado é na região central em geral. Eu tô tentando terminar a Presidente Vargas. Se vocês darem uma olhada aqui em geral nela, ela já vai estar praticamente toda pronta. Assim, os detalhes faltam, né? Os detalhes realmente estão faltando. Mas a Presidente Vargas tá basicamente pronta. A gente pega aqui, por exemplo, essa região da Leopoldina. Já tá bem parecido. Tá bem parecido aqui, ó. E o sol tá bem forte. Enfim. Aí tem aqui a região da Leopoldina. Mas o que eu tô fazendo agora, acho que vocês vão gostar, é isso aqui, ó. O Sambódromo. Eu fiz o Sambódromo. Ainda não tá 100% pronto, mas... Ó, os arcos. Tão um pouquinho tortos. Não sei o que eu achei que tá aí. Mas eu fiz o Sambódromo. Eu fiz aquele prédio novo que tem ao lado do Sambódromo também. Tem vários prédios. Esse prédio serve pra muitas coisas. E ele é bem parecido com o prédio Sambódromo. Tem uma embelezada aqui nessa região. Eu fiz o Batalhão de Polícia Militar, né? Esse Batalhão de Polícia Militar é... Acho que é o primeiro batalhão. Não sei. Mas eu acho que é o primeiro batalhão. E dei uma trabalhada aqui nessas ruas atrás aqui da Presidente Vargas. Fiz as estações de trem aqui da Central do Brasil. Pra poder começar depois a expandir as linhas de trem pro subúrbio. E o subúrbio vai começar a ser povoado a partir das linhas de trem, como ele foi feito, como foi, assim, foi feito, né? O povoamento subúrbio do Rio de Janeiro. E... Basicamente, o que eu fiz foi trabalhar nessa região central, aqui do Estácio, da Cidade Nova. Continuo aí trabalhando aqui na região, né? Da Praça da Cruz de Armeira. E... Bom, caso você não tenha visto a live, eu fiz o Palácio do Itamaraty. Eu dei uma trabalhada aqui na Avenida Presidente Vargas. Eu fiz... Enfim, eu fiz bastante coisa já, né? Nesse sentido aqui. Então... O meu objetivo principal é terminar o centro. Toda essa região aqui. Desde Santa Tereza até o começo do Rio Cumprido. Eu não vou fazer o Alto Catumbi agora, agora. Eu vou puxar pro Catumbi, mas primeiro eu vou terminar essas partes centrais que já estão com as ruas feitas pra depois puxar, fazendo sentido pra essa região aí. Eu também não quero adensificar muito de uma vez. Vamos dar infraestrutura primeiro. Enfim, eu vou dando atualização conforme eu vou fazendo. Vamos lá. Tchau, tchau.